Hey guys, welcome back to my channel! Hoje eu vou revelar alguns grandes segredos pra vocês sobre o aprendizado de idiomas. Coisas que podem parecer meio controversas quando você escutá-las pela primeira vez, porque você não tá acostumado a escutar isso. Mas são coisas que podem te ajudar muito a aprender inglês. São coisas que podem te tirar daquela mesmice, são coisas que podem te tirar do platô do intermediário, do platô do básico, são coisas que podem te ajudar, incentivar a aprender. De repente você nem começa a aprender porque você sempre desiste antes de começar. Mas então são coisas que estão aqui pra te motivar e que do meu ponto de vista elas facilitam os estudos e não complicam. Mas são coisas que ninguém te conta sobre aprender inglês. Antes de a gente começar, não se esquece de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações, de me seguir também lá no Instagram. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do Ultra English, que é o meu curso de inglês básico, que você pode fazer mesmo sem saber nada de inglês, pra começar do total zero. São quase 60 aulas, tem módulos só com aulas de conversação, você vai ganhar um planner pra guiar os seus estudos, então é todo um planejamento já prontinho pra você estudar inglês. Você também ganha 3 meses de acesso ao clube de inglês, ao clube do livro. São muitas vantagens, então vem aprender inglês comigo, o link vai estar aqui embaixo na descrição. E também vou deixar aqui no card. Primeiro de tudo, não tente entender tudo. É verdade que pra falarmos bem, primeiro precisamos entender bem. E se você não entender bem, a sua conversação vai ser muito fraca. A habilidade mais importante é a compreensão. Porque a partir da compreensão, você vai melhorando as outras habilidades. Se sua compreensão for muito ruim, dificilmente você vai conseguir se comunicar. Mas não fique achando que por conta disso, você precisa entender tudo o que você escuta, ou tudo o que você lê, todos os nativos, e que se você falhar em compreender metade de um livro, você não serve pro inglês, você é incapaz, você é muito ruim, você não vai conseguir aprender. Calma lá. Lembre-se sempre, aprender inglês leva tempo, muito tempo. Sinto te decepcionar, mas não dá pra aprender até o inglês avançado e compreender tudo em questão de meses. Se você tiver paciência, os seus estudos vão fluir melhor. De nada adianta, cada vez que você estudar, você se frustrar porque ainda tá errando, ou porque ainda tem coisas que você não sabe. Se acostume com isso. É uma dica de amigo mesmo. Se acostume com isso, que você não vai entender tudo. A vida aprendendo um idioma é assim. Sempre vai ter algo diferente pra aprender. É por isso que a minha dica é, não tente entender tudo. Quando estiver lendo ou escutando algo em inglês, não se force a compreender 100%. Aceite que você só entende 60%, 50% ou 40% daquilo tudo. Você não precisa entender tudo agora. A jornada pra boa compreensão, ela não acontece da noite pro dia. Aproveite cada vez que você tá tentando entender alguma coisa, como um exercício pra melhorar. Esteja sempre em contato com um novo material, novos recursos, escute coisas novas. Não sempre a mesma coisa. Claro que repetição é ótimo pra memorizar palavras e estruturas de frases. Mas quando temos uma novidade, algo novo pro nosso cérebro, o nosso cérebro vai se sentir mais interessado, porque vai sair daquela mesmice, da monotonia. Então, é claro que não significa que porque você tá escutando um áudio diferente daquele que você escutou ontem, que você não tá repetindo e não vai aprender aquelas palavras do áudio de ontem. As palavras, elas aparecem diversas vezes, em diferentes contextos. Então, elas podem aparecer de novo no áudio diferente que você escutar hoje. E assim, você vai ver a palavra de novo e de novo. E esse método de repetição é o meu preferido. Eu não gosto de ficar sempre repetindo as mesmas palavras todos os dias, tipo numa folhinha de papel. Não, eu gosto de fazer assim. É uma repetição por contato, por exposição. Minha segunda dica pode parecer um pouco controversa com o que você tá acostumado a pensar também. Sabe aquela ideia de tente aprender 15 palavras novas por dia e memorizá-las? Não recomendo essa técnica. Você não precisa escolher palavras pra tentar memorizar em um dia e ficar repetindo elas. Então, basicamente, o que eu já comecei a falar agora há pouco. Siga em frente. Continue aprendendo. Continue praticando. Não tente decorar palavras todos os dias como uma maneira de estudar um idioma. Você só vai perder tempo revisando palavras que você não vai saber usar em frases. Só aprender palavras soltas não adianta muito. O que eu faço? Eu leio e escuto muito. Aí, sempre que eu vejo uma palavra que eu não sei, óbvio que eu pesquiso ela, né? Não vou ficar ali imaginando, só tentando adivinhar. Em inglês mesmo. Eu procuro a definição em inglês e depois a tradução em português. E eu leio algumas frases de exemplo com ela só pra ter uma ideia mais clara de como ela é utilizada. Em que tipo de situação, o contexto. E eu sigo a minha vida. Se eu ficar super preocupada em memorizar cada palavra nova que eu encontrar, eu ficaria o dia todo revendo palavras. Imagina, só pra inglês? Mas e o francês e o espanhol? Então são horas só revisando palavras. Não dá, né? Não quer dizer que eu vou aprender aquela palavra só fazendo isso uma vez. Não. Provavelmente a próxima vez que eu ver ela, eu vou procurar de novo. Até o meu cérebro aprender através dessa repetição. Mas eu acho bem mais prático. E um estilo de estudo bem mais atrativo. Do que só ficar memorizando uma meta de palavras por dia. Mas e os aplicativos pra aprender vocabulário? Não devo usá-los então? Use sim, com certeza. Tem vários aplicativos de vocabulário que eu gosto de usar como ferramenta complementar. Mas é aí que eu cheguei no ponto. Você pode usar como uma atividade, sabe? Um recurso ali pra te ajudar no dia a dia que você tá sem tempo. A ter contato com palavras e expressões novas. Mas não fazer da meta de palavras diárias todo o seu método de estudos. Não faça disso. A sua técnica mais importante dos estudos, sabe? A coisa mais importante do seu dia pra aprender inglês vai ser o quê? Ah, é aprender essas 15 palavras e memorizar elas. Não faça isso. O outro ponto é que nesses aplicativos, claro que dependendo do aplicativo, mas em vários, você não vai ficar repetindo as mesmas palavras todo dia até memorizar. Você entra lá, faz atividades com diferentes palavras cada vez que você entra, não fica forçando você a decorar a palavra no mesmo dia. Eu gosto desse tipo de aplicativo. E a exposição é uma coisa essencial na hora de aprender palavras. E até de aperfeiçoar a compreensão. Porque quanto mais você se expõe, mais o seu cérebro, ele revê as palavras, revisa estruturas, escuta a pronúncia. E desse jeito, você vai sempre colocando um tijolo a mais na construção do seu prédio. Imagine que o inglês é um prédio que você tá construindo. E aí, cada vez que você se expõe ao idioma, você tá colocando um tijolo. Não tem como querer que o prédio fique pronto no primeiro dia. Não tem condições, né? Aprender um idioma não é sobre memorização. Esse é o grande segredo. Aprender um idioma é sobre fazer parte de um processo e saber que o seu cérebro vai acomodar aquelas informações com o tempo. Então, é de acordo com a sua dedicação também. Não é sempre o mesmo caminho pra todo mundo. Então, provavelmente, vai ter pessoas que vão discordar de mim, porque vão dizer que pra elas funcionam muito bem elas memorizarem 15 palavras por dia. Tudo bem. Não vou dizer que é mentira, porque cada um tem um jeito diferente de aprender. Mas tem muitas pessoas que ficam meses, às vezes anos, tentando aprender inglês, mas elas não conseguem porque elas estão utilizando o método errado. E aí, muitas vezes, elas acham que o inglês não é pra elas, que elas não são suficientes pra aprender inglês. Mas não é isso. É só porque a técnica de estudos que você tá utilizando, ou a quantidade de tempo que você tá dedicando ao inglês, é isso que não tá sendo o suficiente, é isso que tá sendo errado. O problema não tá em você. Se você tá com dificuldade agora no inglês, tenta aplicar essas dicas que eu dei nesse vídeo. Vê se funciona pra você. Se funcionar, que bom. Fico muito feliz. E eu espero que esse vídeo te ajude mesmo. É isso. Bye, bye. See ya. E aí E aí E aí E aí